E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é mais um das receitas clássicas, só que dessa vez vai estar nas mãos de Vilma Vanetti. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando sempre que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Um pouco de óleo na panela, coloco o alho, coloco um pouco de água para não queimar o alho. Em seguida pode colocar a carne. Coloca um sazão, uma pitada de açúcar, um creme de leite. Salsinha, a gosto. E agora vamos montar a lasanha. Sobrou um espaço, daí eu coloco mais um pedacinho de massa. E agora vamos lá. Agora vamos levar ao forno médio por uns 30 minutos. A lasanha está pronta, deixa esfriar um pouco. E só apreciar. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo.